Eu sei pra vocês que aquilo que está no São Paulo hoje, vocês são feitas, o Fernando Diniz, que é meu amigo pessoal, claro que eu vou torcer pelo meu amigo pessoal, mas de tudo que tem aí, de tudo que tem aí, o que eu menos me identifico é o São Paulo, de tudo que tem aí, eu tô falando de pessoas, tipo assim, eu tenho um muito bom relacionamento com o Pérez, tenho um muito bom relacionamento com o Galiotti, tenho um relacionamento normal com o Andrés, e com esse pessoal de São Paulo, desde Juvenal, Juvencio, que eu sou muito afastado, então quer dizer, é, entendeu? Se tiver alguma ligação, agora, Fernando Diniz, eu torço por ele, eu torço por ele, eu torço por ele, eu falo sempre no Fluminense, pô, imagina se eu não vou, mas o, assim, temos de proximidade, realmente, e vou dizer mais uma coisa pra você, tô torcendo mais pro Red Bull do que pra Ponte Preta, porque o Red Bull fez um trabalho sério, e deveria estar na Ponte Preta, ele deveria estar na Ponte Preta, e a Ponte Preta perdeu essa chance por causa de briga de ego, de palhaçada, um monte de incompetentes brigando pra destruir o time, então eu não posso compactuar com isso, seria a consagração da incompetência, Então eu torço mais pelo Red Bull do que pela Ponte Preta nesse momento, claro que eu torço pra Ponte, mas eu tenho essas briguinhas assim de, me afaste, sabe? Não quero papo, fico um tempo fora e tal, meu time é a ponte, mas eu me afasto Se fosse por isso, eu estaria Quem você prefere que ganhe o título do Palmeiras Com brigui as políticas do Palmeiras, eu estaria A torcer para o Corinthians É tipo diferente, tudo diferente Se eu puder Se eu tivesse um bom escolha Para ganhar o campeonato paulista Eu escolheria quem ganhasse o Red Bull Como exemplo, não tenho dúvida E o Flávio está falando também Uma coisa muito importante sobre o Red Bull Bragantino É a Ferroviária que também O que é legal é o seguinte Vai atrás final de semana com a gente aqui na POR Grande figura, um ótimo treinador também O que o Flávio está falando O poder do dinheiro não, o poder do dinheiro é bem investido É um trabalho sério mesmo, não é só aqui No Brasil, na Europa, nos Estados Unidos Cara, a gente quer seriedade E não só seriedade Não quer só dinheiro, digamos A gente quer seriedade Gente que faz o negócio Que planeja, que busca Que aposta em profissionais sérios Nós vivemos disso Claro, com certeza Então se fizer porcaria Nós vamos estar na porcaria Sim Então se tiver uma coisa legal Que fez o Flamengo esse ano agora Leva a gente junto Você vai no embalo do que for Então Flamengo Hoje a gente faz aqui A gente coloca Porque nós temos uma medida Você falou do Flamengo Aqui sobe a audiência Eu estou programando na TV Falou do Flamengo Sobe a audiência Você sabe quando deu Flamengo Meio que sub-20 na estreia do campeonato No sábado Quase 30 mil torcedores Posso falar o negócio O Flamengo está muito animado Por quê? Por que? Dentro do que? Vai no basquete Vai no futebol Os caras estão vendo em tudo Zé, Flávio Eu conversei com o Nilson Por sinal, eu converso todo dia com ele E a gente está falando com relação ao Flamengo Ele fez duas viagens agora Para Paraty e para Maceió Reduto flamenguista Claro, sem dúvida Rio de Janeiro e Maceió A Jovem Pan transmitiu as decisões do Flamengo A decisão do Flamengo na Libertadores E viralizou aquele gol para tudo que é lugar Ele falou Eu nunca vi em 38 anos de Pan Eu chegar em Maceió E andar por onde eu estava andando Separado da maneira que eu fui parado pelos gols Eu falei isso para o Mauro nas férias Ele falou que estava espantado com o que aconteceu Então o Flamengo O Flamengo é Jovem Pan com certeza A bom pela ideia genial De transmissão com imagem E está muito à frente E o Flamengo Tem gente bonita na imagem, inclusive Aí nem tem E o Flamengo Com essa força O Flamengo é forte demais Mas não é Nem que não fosse o Flamengo Aparece um time qualquer Vai, o Olaria Que você lembrou aí Se o Olaria montar um time legal Jogando bem, jogando bonito Jogando para frente, claro Aboraram Nós estamos onde o negócio andar O Flamengo foi espetacular esse ano O time enorme Faz a palhaça Que não, Fluminense Por que que é a meia bronca? Porque quando ele sujou Quando teve aquela sujeira toda O esporte estava nisso E nós trabalhamos com isso O futebol está nisso Por isso que eu não respeito mais a portuguesa Não quero saber Não, eu vou respeitar sempre Eu não Eu não Quando você faz o negócio deles O clube não pode pagar por pessoas e gestões temerárias Pera um pouquinho Nem temerária, criminosa O clube é uma torcida mais do que seus cartolas Não senhor, o clube é aquele que está lá Ele foi escolhido por uma maioria Então eu Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Não respeito Não conto comigo Eu escondo Eu escondo Eu escondo Mas ela Mas ela escolheu As pessoas estavam lá Não, não O que é a portuguesa? O tijolo? Não, Flávio São as pessoas que estão lá Flávio O sócio que escolhe Não é o torcedor O clube de futebol é especialíssimo nisso Ter o sócio Claro que agora tem o sócio Torcedor Mas quem vota mesmo Na maioria dos casos Há décadas É o sócio que tem todo o seu mérito Você acha que o clube não tem O A cara do clube Não é o cara que está lá Eu não quero fazer nada Eu só não quero saber Não, não, não Quantas besteiras o Bragantino deve ter feito Em toda a sua história Milhões Milhões Mas o que tem que ver o Bragantino com isso? Justamente isso Então se a gente não respeita Não, não O Red Bull não entra no Bragantino Eu falei Red Bull Não falei Bragantino É o Red Bull Bragantino O Red Bull Não O Red Bull Bragantino Sim, não E em breve vai desaparecer o nome Bragantino É outra coisa Não tem nada a ver o Bragantino Ainda tem a ver Não tem nada a ver, gente Isso é um contrato O Red Bull Você não pode misturar Quer dizer que o Red Bull é o Bragantino? Tem que misturar Claro que é a continuação Daqui a 4, 5 anos Daqui a 4, 5 anos O Red Bull vai estar lá em cima Vai brigando por Tito e tal É o Bragantino O Red Bull comprou ativos e passivos O Red Bull comprou ativos e passivos E deu o Bragantino Ele comprou o Tito Não, não O Red Bull não tem nada a ver com o Bragantino Título conquistado Derrotas Não, não Não tem nada a ver Rebaixamento Zero Não é montado no Ciro Quer dizer que o RB Leipzig Quer o Leipzig antigo? Claro que não, pô É uma vaga da Série B Era o Bragantino Então, então O Flávio Peraí O Flávio Que começasse na Série B Que seja o Red Bull Que seja o Red Bull Com o Red Bull Você compra aquele espaço Que você tá lá E zera Zero Não, não O Red Bull não tem nada a ver com o Bragantino Então, o Marquinhos Chirinho tem a ver com o Red Bull Tem Não Porque aceito Claro Mesmo estádio Mesmo estádio Mesmo cidade Mas é outro time Vocês sabem muito bem disso Não Vocês sabem muito bem disso É outro momento do time Qualquer história vai colocar Uma nova figura Mas vai ter que Carregar o passado O Red Bull ganhou o campeonato paulista Mas entra na história O que que vão colocar ali Red Bull Bragantino Não vem do campeonato paulista Quando o Red Bull virar Red Bull O Bragantino que ganhou O Red Bull Nem isso vai contar Mas já é Red Bull Bragantino Nem vitória e nem derrota É um processo de transição Imagina, tem nada a ver Tem nada a ver Eu coloco O cara que está lá O representante É um na cara do time Não tem jeito Não, então você vai ter que esperar O Red Bull Bragantino Então, para a sua linha de raciocínio Você vai ter que esperar O Red Bull virar Red Bull Para depois O Red Bull já é Red Bull Ele chama Red Bull Red Bull Bragantino Se é Red Bull É um contrato É uma boa Vocês sabem que não tem nada a ver Uma coisa com outra Tem toda a história Quem manda no time de Bragança paulista Hoje É uma empresa da área Chamada Red Bull É uma quem que vai na reunião É uma administração Não tem nada a ver Sim, mas Eu acho que tem O que eu estou falando Quando eu falo para mim Que para mim Eu conto o gestor Aquele que está lá Esse é o representante Você torce para o gestor E não para o time Então Mal que tem uma cara Qual é a cara Quando você coloca a cara Do time de Bragança Então você vai mudar A opinião com relação Portuguesa Se chegar um gestor lá Em uma empresa E bancar a portuguesa Você vai falar Para respeitar Exatamente Isso que está aí Eu não respeito Você vai respeitar a portuguesa Quando ela virar Um time sério Eu vou respeitar E aí ela não vai chamar mais Vai mudar de novo São situações complexas Por exemplo O Paulista de Jundiaí Teve um momento Que ele chamou Lousano E depois chamou Et Ele teve dois nomes E voltou a ser Paulista Eu acho que São casos especiais O Red Bull é especial Mas assim Mas para mim Ele carrega toda a história Do Bragança No campeão Paulista de 90 Campeão da Série B Em 88 Eu acho que ele carrega Nem o passivo Nem o ativo Nada É zero Eu acho que carrega Então aí começa do zero Não Mas aí Eu não acho que pode Matar o Bragantino Eu não gosto Eu acho ótimo Eu sou contra Não, não, não Com o Bragantino Eu acho ótimo Não, não, não Só para seguir essa linha Do Flávio aí Então já que é para torcer Para uma boa gestão Comece do zero Comece como o Zé falou Por exemplo Chega aqui a empresa Que é muito forte Chega E começa com o time Que se instrua Eles começaram Até fez isso Não, por exemplo Faliu Gente, escuta Olha só Vejam bem O Red Bull Ele seria exatamente igual Se tivesse dado certo O acordo com o Paulista Com o Oeste E com o Bragantino Com a Ponte Preta Quem quer que fosse Ele independe dos outros Isso eu sei, Flávio Mas vamos matar o Bragantino Por causa disso Não, não precisa matar Ele foi o mais inteligente E competente Acabou a história do Bragantino E começa o Red Bull É outro mundo